Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Toda notícia boa aí, ó Graças a Deus choveu aqui na nossa região Na região lá da chácara lá choveu bem Molhou bastante a terra Eu não estava lá pra fazer umas imagens Mas a minha não estava Ela fez umas imagens, mandou pra mim Eu estava na cidade Resolvendo umas coisas, correria do dia a dia Mas vou mostrar pra vocês aí a chuva lá As imagens que ela fez Se vocês gostaram, dá um like Se inscreva aí no canal Pra acompanhar a gente aí na chácara São Contônio Valeu As supíferas agradecem Estava tudo morrendo Na fecha E aí 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 Depois 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 de muito tempo Tá caindo Uma chuvinha aqui na roça Seja bem-vinda Uma maravilha chuva Vamos começar Vamos começar a plantar Vamos começar a plantar Os nossos Nossas sementes E aí 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 E aí